Quais documentos levar para uma viagem de ônibus? Isso, o quê? Gente, pra viajar de ônibus é muito tranquilo, mas a gente coloca muito obstáculo. Tipo assim, nossa, vai pedir tal coisa que eu não tenho, vai pedir passaporte. Gente, pra viajar de ônibus não precisa de passaporte. Você pode simplesmente levar a sua carteira de identidade, que tem a sua fotinha bonitinha ali. Passaporte, aceita também, né? Opa, não tô achando minha carteira de identidade. Leva um passaporte. Só que tem algumas informações, por exemplo. Crianças até 12 anos incompletos, além da carteira de identidade e passaporte, pode apresentar também a certidão de nascimento. No caso, cópia autenticada ou documento original. Se levar original, gente, toma cuidado, né? Porque, assim, não amassa viagem, coisa, bagagem. Agora, adolescentes de 12 ou mais deverão levar documentação com foto. Normal. Adulto, gente, eu sempre viajei com a carteira de motorista, sempre aceitou de boa. A minha carteira de motorista venceu, comecei a usar a identidade de boa. Passaporte, pode. Nunca levei, mas pode. Documentos com foto, né? Documentos de identificação com foto, são aceitos. Vou passar aqui na lateral algumas infos aqui, que estão no GOV, tá, gente? Então, assim, eu vou passando devagarinho, descendo aos poucos aí. Qualquer coisa, só pausar o vídeo. Mas é muito de boa, gente. Muito tranquilo, não tem mistério. Agora, por exemplo, um adulto pode viajar com uma certidão de nascimento? Não, gente, não tem foto, né? Tem que ter foto, tá? Porque, senão, acaba o que você... Opa, não tem um documento com foto, né? Porque eles olham ali, você olha na foto, olha a documentação, tudo bacaninha. Isso meio que serve pra avião também, tá, gente? Pra avião, a mesma coisa. Só que ali você leva o passaporte. Geralmente, as pessoas levam o passaporte. Mas aceita a identidade? Aceita. Só que eu falo pra lá dentro do Brasil. Porque se for pra fora do Brasil, tem algumas coisinhas que mudam. Algumas regras que eu posso falar em outro vídeo. Por exemplo, a identidade não pode ter mais de 10 anos pra ir pra Argentina. Outros países acreditam que seja a mesma coisa. Ou, por exemplo, ir pra algum país precisa de um documento específico. A vez que eu fui pra Argentina, eu tive que fazer um... D... Ai, eu esqueci o nome do documento. D... Esqueci o nome, gente. Mas tinha que fazer um documento específico. Da época, né? Porque agora nem precisa mais. Então, assim, pra cada local, né? Se for no Brasil, é... Identidade. Não precisa pensar mais nada, não. Identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista. É no ônibus, carteira de trabalho, eu acredito que seja ok. Não tenho tanta certeza assim, não. Até porque eu não vi essa citação aqui, não, gente. Mas como fala documentos com foto, pra mim, eu interpreto que sim. Mas é bom entrar em contato antes. Mas agora, pra avião, pra viagem aérea, eu nunca vi ninguém levando carteira de trabalho, não, tá? Geralmente, realmente é passaporte ou identidade, que são os mais comuns. Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri